Salve a terra de ricas florestas Reguladas ao sol do Equador O Pará, com a mulher sem fim Junto o nosso, no velho do forte Juntaremos de flores de trilha Do Brasil, sentinela, do monte Que a deixar de poderes se brilham Preferimos mil vezes a morte Salve a terra de rios gigantes Amazônia, princesa, louçã O mundo em si são encantos vibrantes Desde a indústria, budeza, padrão Salve a terra de rios gigantes Amazônia, princesa, louçã O Pará, com a mulher sem fim Junto o nosso, no velho do forte Juntaremos de flores de trilha Do Brasil, sentinela, do monte E a deixar de poderes se brilham Preferimos mil vezes a morte Do Brasil, sentinela, do monte Do Brasil, sentinela, do monte Legenda Adriana Zanotto